Pela via dolorosa em Jerusalém chegou Certo homem carregando uma cruz O titãs queriam ver um homem condenado a morrer Ele estava tão ferido e sangrado sem parar Coroado com espinhos ele foi E em dor se pode ver um homem condenado a morrer Pela via dolorosa em Jerusalém Do honor com a ovelha Veio Cristo em Senhor E Ele foi quem escolheu dar a vida Pela via dolorosa em Jerusalém Jesus sofreu assim e riou Jesus se entregou Mostrou o Seu amor Morreu numa cruz em Jerusalém Pela via dolorosa em Jerusalém Pela via dolorosa em Jerusalém Pela via dolorosa em Jerusalém Jesus sofreu assim 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 Sofreu assim Jesus sofreu assim Música 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 Amém.